Como fizeram no Chile, como fizeram na Inglaterra, como fizeram de Estado ou de Governo. Essa é a segunda etapa. E o povo brasileiro tem um direito, que é só dele, de escolher o novo presidente da República. É isso que nós estamos fazendo aqui, defendendo a democracia, defendendo o direito político do povo brasileiro no exercício da sua soberania e escolher o próximo presidente da República. Por isso, nós dizemos, todos nós aqui, eleição sem Lula é fraude. ...professores que ganhavam para preparar a aula...